Bom, como eu tinha dito antes, como o Audio-Técnica TLP120X é construído inspirado pelo projeto do Technics SL1200, seu acionamento direto e seu controle de pitch se adaptam bem às necessidades de um DJ, tanto quanto as de um ouvinte ou colecionador doméstico, pois basta usar uma cápsula e agulha mais refinada para o segundo caso. Isso, aliado ao visual do aparelho, torna-o muito atrativo para todos os usos de um toca-discos. Além disso, esse aparelho vem em duas cores, prata ou preto, e é muito simples de configurar, pois não demanda muita experiência e as orientações podem ser facilmente encontradas na internet, sendo que elas vêm escritas junto à embalagem do produto. Tá bom? Uma coisa que deve ser mencionada aqui nessa parte das configurações é que os componentes do braço devem ser montados e ajustados. Deve-se equilibrar o braço, definir o peso certo da agulha que está sendo usada e ajustar o antes skating. Acredite, não é tão complicado quanto parece, e se você ajustar algo errado, na primeira audição você saberá. Além disso, eu devo ressaltar aqui nesse momento que não existe um peso adequado para todos os tipos de conjunto de cápsula e agulha. Você vai ter que olhar qual é o seu modelo e adequar o contrapeso. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curta o vídeo, compartilhe, inscreva no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um fix para nós. A chave fix está aí, está também colocada na descrição. Na descrição também você encontra todos os links para os aparelhos citados nesse vídeo. Tá bom? Então era isso. Abraços e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.